Essa noite foi fogo, gente Manuzinha teve febre E aí ninguém dormiu Eu e eu acordamos com ela, acho que umas duas horas acordadas Chegou das duas horas Mas a gente deu banhinho, deu banho, deu rendidinho Baixou a febre E aí depois eu não consegui voltar a dormir E ela ficou com a gente aqui no quarto Nas horinhas de sono que eu faço falta, né? Por hoje é que a Manuzinha tá bem Bora começar esse dia Manuzinha Bom dia, meu bebezinho Bom dia Oi, você tá boa? Eu fui na escola e o papai foi trabalhar E você tá boa? E a Feb, cadê? Sobou um pouquinho Sim, só que eu vou já tomar a minha filha Querida O irmão não, né mãe? Irmão? A gente não tem irmão, né? Só meninas Meu bebê A Carol Com a gigante Você E o aboninho E esse aqui que sobrou do meio, quem é? É É É o meu amigo Miguel Ah, tá bom Você tá boa, Ana? O pai O pai A mamãe Minha amiga Luísa A Carol E a pequenininha Ai, que lindinha Lookinho que eu coloquei pra treinar hoje Olha que lindo que ficou Coloquei essa calça Eu acho que essa calça eu usei no primeiro dia do desafio Vocês lembram? Ai, ela é muito gostosa pra treinar Mas é bem velha Nem sei onde que eu comprei Tipo um moletom, sabe? Bem gostosinho Eu coloquei um topinho Esse topinho é da Da maçã fitness? Ou é da Délica? Não, da maçã Olha as costas E é isso Bora treinar Só hoje Eu vou prender meu cabelo Pra treinar Porque ontem Eu não prendi E daí ficava indo o cabelo No meu olho toda hora Enquanto eu tava fazendo meu exercício E ficava incomodando Então hoje eu vou Que fazia um rabo de cavalo Aqui em cima mesmo Mas já era Meu abacaxi Que nem a Carol disse Nessas duas primeiras semanas Eu tô testando E fazendo os treinos Do queima diária Eu tô fazendo O Power Tonus Não sei se vocês já conhecem Mas é um tipo de treinamento Que tem no queima diária Mas eu vou fazer Até o final dessa semana E aí a partir da semana que vem Eu quero fazer Treinos mais focados Em ganho de massa muscular E de definição E de definição Esse Power Tonus é definição Mas eu sinto que eu tenho que fazer um aeróbico muito pesado Porque eles são treinos muito levinhos De 15, 20 minutinhos Então eu acho que já deu pra mim Sabe quando tu faz? Não fica super cansado Eu tô sentindo que tá ficando de boas O treino Então é hora de trocar por uma coisa mais intensa O treino que eu fiz hoje É a aula 6 do Power Tonus Que ele é desenvolvido mais pra bíceps É bem focado em bíceps Então são várias formas diferentes De trabalhar esse músculo Que é um músculo bem pequenininho Mas que faz toda a diferença ali Na estética do braço Então eu acho bem importante treinar Esse músculo isoladamente As gurias me vêm treinando braços E membros superiores aqui no canal E ficam me perguntando Se eu não tenho medo De ficar com os braços super masculinos e tal E a verdade, gurias É que pra ficar com o braço masculino Nossa, até pro homem é bem difícil, né? Com aquele bração super forte e tal Então eu faço com a intenção De ficar assim Com o braço durinho, sabe? Firmezinho Confesso que eu não tenho o hábito Não tinha o hábito De treinar ombros Essas partes isoladamente Tipo, eu fazia um dia Treino de braço E treinava tudo junto Assim, ombro Bíceps, tríceps Tudo no mesmo dia E agora eu tô separando, sabe? Um dia treino é só bíceps Um dia é só tríceps Um dia é só Ai Mas assim, ó Cansa Hoje Não tô até suadona e tal Eu nem suei muito na aula de hoje Mas meu braço tá assim, ó Tremendo Olha aí Tá vendo? Tá tremendo Mas é isso Eu quero diminuir O meu braço Porque ele tava bem largão, né? Daí tem que treinar E você ir de braço mesmo E seja um exercício Que nós mulheres Não gostamos muito de fazer, né? Guria do céu Não sei onde que é Na minha cabeça Vocês acreditam Que eu deixei o carro hoje Ontem, né? Dormi com o teto solar aberto E se tivesse chovido Porque a gente tem garagem, né? Meu Deus Guria do céu Quem que vai andar de bicicleta? Já tá ótima, né, Manuzona? Tá maravilhosa Ô, Cacá Tu vai ensinar a Manuzinha Andar de bicicleta? É Mais rápido O bicho chegou do mercado Com uma coisarada Só besteira Meu Deus O céu Tu comprou muita besteira Miojo no Minas Tu comprou miojo? Miojo no Minas Minas Misericord E a Fiela toda faceira Minas 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 Hora do almoço por aqui E eu e o Bi Vamos fazer frango E o Bi, no caso Vai fazer o barulho, né? Eu que vou fazer o frango mesmo Vamos fazer frango e arroz, Bi? É É Ai, meu Deus Eu achei Eu achei que a panela tava vazia Ah, tá meio vazia Hum, não aconteceu nada Olha o que que eu fiz Virei água no fogão todo Ainda bem que é água, né? E se fosse outra coisa? Podia ser café, podia ser outra coisa que mancha Ah, meu Deus Ah, meu Deus É uma canção de ônibus Hã? Eu que não tenho Qual? Eu também A gente não tem Vocês sempre perguntam que arroz a gente usa aqui em casa, ó E eu vou usar esse aqui Par Mas fala de parbo Parboelizado Não é nenhum integral O integral é ruim, né? O IDC O integral é ruim de descer E demora muito pra cozinhar, né? E o branco também é muito refinado Não tem nada de nutriente Então a gente vai no meio termo Que é esse aqui, parboelizado Bora cozinhar Vai fazer a carninha O Bia vai fazer a carne Eu vou fazer uma coisa mais fácil As gurias Vocês sempre perguntam, né? Mas as filhas de vocês Elas comem na escola, gente As duas Hoje a Manu vai almoçar em casa Porque ela não foi pra escola, né? Mas elas sempre comem na escola, as duas O Bia fazendo um biquinho de frango Temos frango e arrozinho de almoço E aqui, ó Eu fiz uma saladinha de alface e um tomatinho Bem pouquinho Esse vai ser meu almoço Gente, eu tô só o pó Mas daqui a pouco eu vou ficar bem gata Porque a gente tem os compromissos que eu vou me arrumar Agora eu e a Manu vamos fazer o que, Manu? Pintar Que legal A Carol foi pro projeto E a Manu tá aqui querendo brincar, né? E tu tá fazendo o que? Olha, que louco Que isso? Ai, que susto Tá louco Bora pintar, Manu? Bora lá, partiu Tchim 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 Meu Deus, como é bom tomar um banho Vocês não tem noção Quer dizer, vocês têm, né? Ai, mas eu amo tomar banho, gente Eu treinei de manhã E até agora não tinha tomado banho Eu já lavei meu cabelo Já fiz o que? Eu quero detox total Tô cheirosinha, limpinha Agora eu vou tomar meu cabelo Bora Olha que linda que a gente tá O sol pegou bem, né, gente? O Bita lá vai na casa E a gente aqui se aparecendo Coitadinho Mas a gente se ajuda Eu também faço as coisas aqui em casa O Manu não puxa meu vestido Ai, deixa eu fechar a janela Ah, mas você já conhece vestido, né? Usei ele semana passada Eu botei uma sandália amarela O Bita disse que não ia combinar Mas combinou, Bia Hoje tu errou teu Teu toque Como é que é Teus entendimentos aí Stylish E a Manuzinha Tá maravilhosa Carol, desce, amor Parece uma grávida, né? Com o vestido largo Tá aqui feita descendo A Margarida E assim, raula Pra se arrumar, hein, Fih? Mas tá linda Maravilhosa Meu vídeo não tá vendo Olha o que eu sempre faço Quando a gente vai sair de carro E quando é o Bic vai dirigir Faço de marrom Ai, eu vou tomando no caminho Ai, adoro Hoje eu bebi pouca água, gente Daí eu acho que o Chimarrão Vai me ajudar Gente, felicidade de estar indo Ver a avó na casa dela, sabe? Ver ela no hospital, né? Vai, é muito horrível ver ela no hospital Olha aqui, ó Não aceitem menos que isso Olha a Manu já capotou ali no sofá Ai, é bom usar sapato, mas... Ai, dói o pé Aqui tem o outro agora Hora da janta por aqui E eu vou tentar fazer uma lasanha Se vai ficar bom Não sabemos Mas eu comprei faz tempo já Não sei se você acha Aqui, ó Isso aqui Que é uma massa de lasanha De punha Palmito Que é bem low carb, né? Olha, tem 14 gramas 5 fatias E aí eu vou Hoje a gente comprou Carne moída Eu vou tentar fazer com carne moída Eu acho que vai ficar bom Vamos ver Ó, eu comprei no mercado No mercado Walmart Olha como é que é, Guilherme É assim, ó É o pupunho natura, sabe? É o pupunho natura, sabe? Olha esse molho Tá lindo, não tá, filha? Hum Hora de montar a lasanha Ó, quem vai me ajudar A gente pegou uma forma de cor rosa Nossa cara, né? Aí a gente pegou o queijo É o creme de leite O pupunha E creme de leite, tá? A gente precisa de, no caso, do molho Do palmito E do queijo E creme de leite Mas dá pra colocar outras coisas, né? Quem come embutidos Põe presunto Essas coisas, gente Não come, não tem Começar dando uma umedecidinha No fundo, assim, ó Da forma Com um pouquinho do caldinho, sabe? Tem um pouquinho De molho, ó Só pra ficar com o fundo Olha, coloquei um caldinho de nada Só pra não colocar direto o palmito, sabe? Agora a gente vai começar a montar E aí, gurias A sequência é aquela basicona Que faz a lasanha tradicional mesmo É camada de uma coisa Camada de outra O Carol ama se aventurar na cozinha Eu já vi, assim, no mercado também De... Numa lata Sabe aquelas latas de pepino? Olha como é que ele é, ó Ah, eu não sei, né? Tá vendo? É assim Aí, vou fazer aqui Olha a camadinha de palmito Depois do palmito é... Uma carinha, um peijinho Ó, uma camadinha Que bonito Bonito, né? Tem uns cantinhos que a gente vai ter que cortar Pra ficar direito Olha aqui, ó Como é que tá ficando Temos uma camada de pupunha Camada de carne De novo pupunha E agora a gente vai... Vamos fechar ali naquele cantinho, né, Cacau? É, pra não aparecer Eu esqueci que era pra guardar o molhinho Pra fazer o creme de leite Ó, mas eu vou colocar aqui Creme de leite no resto do molhinho Faz tipo aquele molho do estrogonofe Sabe o que tu põe na carne? Ó Tá com a camada de enzinha E aí eu vou largar aqui em cima Cacau vai botar a camada de molho branco agora Acho que eu vou colocar a colher Vai Ai, meu Deus Ui Aê Tu adora mexer com cozinha, né, Cê Vregoia? É E a bagunça que a gente fez na cozinha, meu Deus do céu, é? Agora não tá muito lindo, né? Mas tá indo pro forno já a nossa lasanha Ó meu nível de maturidade Minha luva de forno é da Hello Kitty Dá uma olhadinha pra ver como é que tá ficando Hum, tá ficando bonito Tirei a lasanha do forno agora E, guria do céu, a cara tá boa, hein? Vamos provar pra ver se ficou gostosa Mas é que a cara tá boa, tá boa Bora comer, galera Bora provar, então, a lasanha Cadê a minha? Cadê a minha faca? Achei A cara tá boa Olha esse pano bem na frente aqui A minha ficou bem bagunçada E a low carb Hum, é bom Tá delícia Gente, que focado É muito gostoso É a lasanha de palmito Que eu ponho a panela Estamos apaixonados Simplesmente apaixonados Na lasanha de palmito, gente É a delícia Né, filha? Até tu gostou Bem bom, né? Ajudar a mamãe a fazer Ela é cozinheira Né, amor? Ó, e a forma Foi tudo Guria do céu Eu tava aqui altiando a minha maquiagem Queria mostrar pra vocês Os produtinhos que eu uso Eu passo esse creminho aqui Esse creminho é o sabonete Tá? Que é um sabonete de maquilante Mas ele também é hidratante E ele é bem bom E aí ele remove real Assim Ai, toma bagunça Aqui, ó Esse lencinho também É muito bom Pra tirar a maquiagem E ele é baratinho Acho que eu paguei Aqui, ó Menos de 10 reais 9,50 E aí agora Eu vou passar Um sérum Aquele que eu usei No dia que eu fiz Dia de beleza E tal Daí eu vou passar um sérum E uma vitaminazinha Antes de dormir Tá escuro aqui, né? É bom não encostar, né? Meu cito encosta Hoje foi um dia muito bom Nossa, eu consegui ver a avó Comi direito E fiz todas as refeições saudáveis Estou me achando maravilhosa E sabe o que eu vou fazer agora? Vou editar vídeo Hoje eu tô goçada Mas eu tenho que editar Porque amanhã A gente tem trabalho Na rua de manhã Daí de tarde A gente tem outro compromisso Então eu não tenho tempo Pra editar vídeo amanhã Eu vou ter que editar agora Mas tá cedo Agora é nove horas Ainda dá tempo de editar Nem que eu edite Tipo uma parte, sabe? Do vídeo Pra deixar pronto pra amanhã Pra vocês não ficarem sem vídeo Então vocês assistam esse vídeo Porque tá dando um trabalhão Pra fazer esses vídeos Todo dia no canal Tá bom? Espero que vocês estejam gostando De acompanhar E estejam tendo resultados Aí dos lados também E é sobre isso É vida? Isso aí Boa noite Boa noite Legenda por Sônia Ruberti